Arina, bem-vinda à Rádio Olhos d'Água. Eu gostaria que você começasse se apresentando aos nossos ouvintes. Claro. Bem, sou Irina, sou de Olhos d'Água, é daí que eu venho e é daí com muito orgulho que eu venho. Sou filha do conhecido, conhecido em Olhos d'Água como professora Armando e da Jamile. Fui nascida e criada nessa terra maravilhosa e em casa sempre tive, acho que por conta do meu pai, professor, cultura sempre foi um tema que sempre permeou em casa. Então, meu pai é da leitura, meu pai é das artes e isso sempre foi um grande incentivo. E minha mãe é aquela força bruta da natureza, meu orgulho também das minhas origens. Então, estou aqui para falar um pouco, hoje moro no Rio, por conta da minha profissão, tive que vir para cá, mas sempre que posso é a minha fuga, é meu recanto, é para onde eu vou, é meu Olhos d'Água, meu Goiás. Que bom, Arina. E me conta um pouquinho sobre a sua profissão, o que é exatamente que você faz? Então, eu trabalho com cinema, desde 1998, na verdade, foi meu primeiro trabalho na área. Sempre fui muito apaixonada por cinema, cinema, artes, teatro curta, longa. E eu trabalho hoje com produção, ou seja, eu trabalho por trás das câmeras. A gente brinca que é o primeiro a chegar e é o que apagar a luz. Então, a gente é a que acende a luz na sala e é o primeiro a chegar e o último a sair. Então, desde a primeira linha de uma história, eu entro, eu acompanho, acompanho primeiro os tratamentos do roteiro, que são os textos que os atores vão ler depois. A filmagem em si, que a gente chama de produção, e a pós-produção, que é depois que a gente filma, como é que a gente monta essas imagens que foram captadas, aplica a trilha sonora, coloca o efeito especial, faz os créditos, empacota o filme até o seu lançamento, que é ele chegar nos cinemas, ou no streaming, ou na TV, e ele ganhar o mundo. Então, o meu trabalho começa bem na origem de um filme. Desde o comecinho, lá naquela primeira, vamos fazer um filme sobre alguma coisa. Desde aquele momento, eu já comecei a trabalhar e vou até a entrega dele na sala do cinema. E de que forma você faz isso, Irina? Pelo que eu entendi, o trabalho de produção, ele é um trabalho também que tem captação financeira, arrumar material, chamar gente. Eu até dei um exemplo em uma entrevista que eu fiz recente com uma outra produtora de Brasília. Se o camarada precisar de um cavalo no filme, é você que tem que arrumar o cavalo? É você que vai ter que pagar o camarada que vai trazer o cavalo? Explica direitinho para a gente como é que é esse processo. Na verdade, sim, é uma questão de produção, mas claro que a gente hoje trabalha, hoje há muitos anos já, a gente trabalha com várias equipes formadas para tal. Então, o meu trabalho em si, sim, é o processo de captação. Então, começando lá, como é que a gente levanta um filme? A gente fala de levantar um projeto, como é que a gente levanta um filme? Hoje, a gente cria uma história, a gente faz uma prévia de roteiro. Se for um projeto incentivado, e aí não são os projetos de streaming, streaming tende-se Netflix, Amazon, quando a gente está falando de um produto brasileiro mesmo, que será lançado em sala de cinema, é feito primeiro essa construção da história, esse registro deste filme, dessa obra, na Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema, e a partir daquele momento, a gente recebe uma autorização para captar dinheiro para aquele projeto. O que isso quer dizer? Eu chego lá e falo, olha, um filme meu vai custar mil reais, eu preciso de autorização, que vocês nos deem autorização, para que eu possa, junto às empresas, pedir renúncia fiscal, ou seja, pedir uma parte do dinheiro do imposto que eles iriam pagar para o governo, eles dão esse dinheiro para o nosso filme, a gente realiza esse filme e entrega o filme. Então, hoje, o processo de levantar um projeto, ele passa por todo esse processo. Está um pouco simplificado, porque eu acho que não cabe falar, não é tão rápido assim. Eu já tive, assim, o filme mais rápido que eu já fiz via lei de incentivo é um filme que você demora cinco anos entre a sua história e você filmar. O normal é que demore seis, sete, oito anos entre você escrever uma história e você conseguir entregar um filme. Não deveria ser o normal, mas a realidade hoje é o que acontece. Isso não causa problema para vocês, não, Arianna? Quer dizer, vai captar um recurso, entra um dinheiro e leva cinco anos para esse negócio andar. Como é que vocês garantem, por exemplo, que o ator principal vai estar presente quando for filmar, que os espaços que estavam disponíveis quando você conversou com as pessoas para ser cenário vão estar disponíveis? Como é que vocês garantem isso entre o pedido do recurso e a realização do filme? Eu vou te dar um exemplo, assim, é bem difícil e é um dos nossos grandes problemas, porque, por exemplo, vou te dar um exemplo que pode acontecer com qualquer um. Eu orcei um filme e eu falei que eu ia gastar cinco tanques de gasolina. E essa gasolina, quando eu fiz esse orçamento há cinco anos atrás, custavam cem reais. Até eu conseguir executar este filme, se passaram cinco anos, a gasolina não custa mais cem, ela passa a custar quinhentos, né? Se a gente pegar, assim, eu estou te dando exemplos, né? Você não tem como. Você vai ter que tirar de um outro lugar. Então, assim, em vez de eu ter cinco cavalos, que eu tinha orçado cinco cavalos, eu vou cortar quatro cavalos, vou ficar com um pangaré só para eu usar esse dinheiro para eu poder transportar a equipe. Então, assim, você tem alguns processos que você pode fazer, que é redimensionamento de orçamento, você pode fazer uma única vez, que seria mais ou menos isso. Olha, quando eu orcei a gasolina custava cem, hoje ela custa quinhentos, eu preciso fazer um redimensionamento. Só que isso, você continua sem saber, daqui a um ano você vai filmar de novo, você vai cair no mesmo problema. Então, é uma questão, assim, fazer produção desta forma, com um lapso tão grande de tempo, é sempre um problema. Você tem, assim, ah, quando eu orcei, eu coloquei que ia gastar uma passagem aérea para trazer um ator internacional, por exemplo, e essa passagem aérea hoje custa cinco vezes mais. Como é que você justifica? Você não justifica, você não vai trazer mais ele, né? Você vai trocar por um outro ator. Então, é bem... Algumas vezes é bem frustrante, assim, você trabalha, se dedica tantos anos, e mesmo você conseguindo captar uma parte do dinheiro, você não consegue realizar a produção, porque passou tanto tempo entre... Quando você apresentou o projeto e agora, que o projeto não se cabe mais. Então, realmente é um trabalho árduo, assim. Os últimos filmes... E como é que vocês resolvem isso? Quer dizer, eu imagino que deve acontecer, em vários momentos, entre o momento da captação e da realização, várias falhas, né? Como é que vocês conseguem resolver isso? É reduzindo a atividade? Quer dizer, você consegue, dentro do projeto, dizer que não vai ter mais o cavalo, ou que não vai ter mais a gasolina? Ou você vai ter que assumir esse prejuízo? A gente, normalmente, assim, depende muito da produtora, porque, assim, ao assumir o prejuízo, você... Alguém vai colocar esse dinheiro, né? Quem é que vai colocar esse dinheiro? Então, normalmente, assim, você tem várias coisas que você pode correr atrás. Eu posso correr atrás de uma empresa criadora de cavalos e posso pedir que ele me ofereça, me ceda os cavalos de graça. Em troca disso, eu vou colocar a logomarca dele, o nome dele, dentro do produto. Então, assim, a gente sempre acaba dando o nosso jeitinho. Mas é sempre um jeitinho muito sofrido, assim. Ah, não tem. Ah, posto de gasolina. Vamos pedir posto de gasolina? Não, posto de gasolina. Não vai te dar isso. Ah, vamos pedir uma... Locação acontece muito, né? Assim, você escreve um filme para ele acontecer dentro de um palácio. Se passou tanto tempo que você teve que aplicar o dinheiro que você iria gastar no palácio em outro lugar e, na verdade, você termina gravando num casé. Então, tem todo um processo que é bem... É bem sofrido. Mas as iniciativas privadas que a gente sempre recorre, a gente consegue parcerias, né? Olha, eu tinha ali um casamento que eu precisava fazer uma cena de casamento. Obviamente, no casamento, as pessoas usam ternos e vestidos. Eu vou procurar uma empresa que, de repente, me empreste. Até pessoas físicas. Já me aconteceu a gente ter que pedir... Tinha uma cena que é uma cena glamurosa e a gente precisava de um vestido muito chique, muito caro e a gente não tinha mais dinheiro para alugar e a gente pediu a uma grande atriz e ela emprestou para a gente um vestido da sua coleção e era um vestido caríssimo e a gente usou, lavou, devolveu e tal. Mas tudo isso, eu quero... Assim, parece natural e parece... Alguém pode falar assim... Ah, que bom que vocês fizeram isso. Tem que fazer mesmo. Mas quando a gente enxerga o cinema como uma indústria, como ela é reconhecida em vários outros países do mundo, isso não deveria ser o normal. Você jamais... Então, vamos aproveitar esse gancho e falar um pouco sobre essa questão. Quer dizer, nós temos de fato uma indústria do cinema no Brasil ou, na verdade, o que nós temos é alguns incentivos que o Estado pratica e a ausência do setor privado? Como é que você entende isso? O Brasil é hoje igual como é uma indústria americana, uma indústria europeia? Ou o que a gente tem aqui, na verdade, é meio que um caminho que não consegue se formar nunca? É, eu acho que a gente está no meio do caminho. A gente tem batalhado muito para que o cinema seja reconhecido como uma indústria. Por quê? Porque quando você pensa o que uma indústria prevê? Ela prevê uma geração de lucro. Então, hoje, se você chegar para uma empresa e falar assim, você vai lançar determinado produto, pode ser um telefone celular, pode ser uma caixinha, esse produto vai custar um real e você vai poder vender ele por dois reais. Você tem um lucro. Hoje, a realidade do cinema no Brasil, quanto à indústria, é essa. A cada um real investido em cinema, volta para o governo brasileiro 2,09. Então, hoje, o maior sócio do cinema no Brasil é o próprio governo brasileiro. Cada um real que ele deixa de receber de renúncia fiscal, ele recebe de volta 2,09. Então, sim, somos uma indústria, sim, nós geramos receita. Hoje, a gente fala que, assim, a indústria do cinema no Brasil, e eu gosto e eu insisto em chamar de indústria, mesmo a gente ainda batalhando para que seja oficialmente uma indústria, ela gera 300 mil empregos diretos e indiretos por ano. Ou seja, quantas indústrias no Brasil geram 300 mil empregos? O cinema movimenta 3,3 bilhões de reais só em imposto. Só em imposto para o governo brasileiro. Ou seja, ele precisa, pelo volume, pelo montante, ele precisa ser reconhecido como uma indústria. A gente não está falando que são mil pessoas que vivem disso, nós estamos falando que são 300 mil pessoas que vivem, 300 mil famílias. É um número considerável, comparado com outras indústrias. Então, quando eu falo, e falo até com um pouco de tristeza, que a gente tem que buscar outros meios para a gente realizar nossas obras, parece que a gente está fazendo algo que é prejuízo para um país. E não é. E olha que eu nem entrei no quesito da importância da cultura de um país para a sua população, para que ela se reconheça, para que se preserve as histórias que ela conta, para que se preserve o seu bem bruto material, o material humano. Estou falando da economia. Eu acho que só por isso já seria um grande motivo para se preservar a cultura de qualquer lugar, de qualquer país. Mas colocando isso um pouquinho de lado, não tirando a sua importância, mas trazendo essa questão, é muito importante que seja reconhecido como indústria. Por isso, geramos muito emprego, geramos muito dinheiro e é um grande investimento. Hoje, quando a gente pensa o que representa a isenção fiscal, o que é a isenção fiscal? É quando uma empresa deixa de pagar o seu imposto para ceder uma parte dele para uma produção audiovisual. Isso no montante brasileiro, isso é 0,004%. Isso é quanta cultura consome no Brasil. E com este pedacinho só, olha quanta coisa boa ela gera de volta. Então, acho que esse momento é um momento assim, já há muitos anos a gente vem batalhando por isso, entre altos e baixos. Eu acho que o mais importante é reconhecer e olhar para os números. Eu acho que a gente tem que trabalhar essa parte da profissionalização, de se tornar uma indústria. Hoje se fala muito em economia criativa. Eu acho importante trazer à luz esse tipo de informação. Não é esmola, não é um dinheiro que vai, que você entrega esse dinheiro e que as pessoas somem com esse dinheiro. Não. Ele volta dobrado para o governo brasileiro, além de exaltar a nossa cultura e que a gente é criativo, rico. Enfim, acho que isso também é um ponto importante da gente levantar. Mas voltando então a essa questão que você falou de termos uma cultura, quer dizer, não é só uma questão econômica, mas só uma questão cultural. E eu queria pegar um pouco mais esse aspecto. Pelo que a gente tem observado hoje, esse governo atual que nós temos, ele meio que... Quer dizer, meio que não. A cultura para ele não está tendo, vamos dizer assim, nenhuma prioridade. Eu estou generoso hoje. Eu acordei muito generoso para falar isso. mas eu queria que você observasse um pouco para a gente sobre essa questão da cultura. Quer dizer, qual é a importância da cultura para um povo? Quais são as grandes referências que a gente tem? Quais são esses grandes ícones? O que isso traz de positivo? Quando um povo valoriza a sua cultura, o que de bom ele tem a repartir disso? Eu acho assim, a cultura, e não vou falar só de cinema, vou falar de uma forma mais geral, porque existem várias formas de celebrarmos a nossa cultura, o cinema é apenas uma delas, a gente tem a música, a gente tem a poesia, a gente tem o artesanato, a gente tem as questões religiosas, espirituais, eu acho que tudo isso faz parte de um universo cultural. você se orgulhar da cultura, das suas tradições, das suas... exaltar as qualidades, isso empodera muito o povo. Quando você se vê representado de uma forma bela, de uma forma lúdica, você sente orgulho de tudo aquilo que te cerca. Então, assim, quando você leva um filme, você leva um filme e não apenas pensando ah, esse filme vai fazer bilheteria, não, a gente procura, pelo menos nos projetos que eu participo, a gente procura sempre adicionar ao filme elementos que o povo brasileiro se reconheça e que o estrangeiro sinta curiosidade também de conhecer aquela cultura. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo de um filme que eu fiz recentemente e agora sim falando um pouco mais de cinema para entender, para a gente visualizar um pouco melhor essa questão cultural. Fiz um filme que se chama Ricos de Amor. Ele estreou na Netflix, não foi para o cinema, foi de época para a Netflix e estreou no mundo inteiro. Esse filme ficou no top 10 da Itália, da Rússia, da Alemanha durante semanas. Ele fazia parte dos filmes, dos 10 filmes mais vistos da Netflix naquelas semanas durante todo o seu lançamento durante um mês. O filme se passava todo em Pati do Alferes, que é uma cidade do interior aqui do Rio de Janeiro. O que aconteceu com Pati do Alferes? E ela tem uma festa do tomate, que é uma festa que acontece todos os anos, onde eles recelebram a colheita do tomate. Pati do Alferes é conhecido como a cidade do tomate pela sua produção, assim como várias cidades do Goiás também. Eles têm um festival que se chama Festa do Tomate, onde eles celebram isso. Pati do Alferes foi procurada por pessoas do mundo inteiro. As pessoas queriam conhecer Pati do Alferes, queriam saber, e a gente filmou dentro da nossa ficção, mas usando a realidade de Pati, que era uma festa do tomate. Eles têm brigadeiro de tomate, doce de tomate, cachaça de tomate. As pessoas celebram, eles dançam sertanejo, eles dançam funk, eles dançam MPB, tem shows. Então, assim, olha que coisa maravilhosa a gente ser produto de exportação e não é para exportar más notícias, é para a gente exportar o que nos valoriza quanto país, quanto cidade, quanto pessoas. O brasileiro é conhecido o mundo afora pela sua alegria, pelo samba, pelo futebol. Que tal se a gente sair um pouco desse micro-universo e a gente ampliar isso para outras coisas? Nós temos a nossa culinária maravilhosa, as nossas vestimentas, as nossas cores, a nossa espiritualidade, seja ela... nossos costumes, nosso reconhecimento como ser humano, a nossa capacidade afetiva, tudo isso é diferente, nenhum povo é igual ao outro. Exatamente. Eu acho isso, eu acho muito importante a gente preservar a nossa cultura, exaltar a nossa cultura, a gente se enxergar na tela do cinema, da TV, numa música que a gente ouve, numa poesia. Então, eu acho isso, assim, é muito importante mesmo e a gente não pode deixar, a gente não pode, eu acho que, claro que a gente recebe influências exteriores, é natural, a gente com o mundo globalizado hoje, você tem essa visita, essa interação, então, assim, não tem como você não ter acesso ou não copiar determinada coisa que você acha legal, mas eu acho muito, muito mais legal quando a gente olha para os nossos e fala assim, cara, é muito brasileiro. Assim, essa semana passada, que teve a live do Caetano, eu olhei e falei assim, gente, o Caetano é nosso, olha que orgulho, e eu gosto quando os nossos filmes, quando os nossos produtos vão para fora e você olha e fala assim, é do meu país, é da minha gente, é da minha, e isso a gente não pode perder, porque é muito mais do que só dinheiro, não é dinheiro, é também, porque a gente sabe que precisa gerar emprego, as pessoas precisam se alimentar, mas é a gente se vendo lá fora, olha a coisa, encontrar alguém, assim, encontrei pessoas nos Estados Unidos, que foi outro filme que eu fiz nos Estados Unidos, e as pessoas olharam e falaram assim, gente, o seu país é muito lindo, não é? Eu falei, pois é, e a gente quer mostrar esse nosso país lindo para o mundo inteiro. Então, acho que é um conjunto da obra, quando tudo se coloca, você percebe que, mais do que uma ferramenta financeira, é uma ferramenta de emoção, emotiva de um povo, sabe? Ele amar, cuidar e proteger a sua cultura. Com relação saindo dessa coisa cultural, você entende, ou você teria algo para falar para a gente, com relação ao que foi a ação governamental passada, as gestões anteriores e a atual, você acha que houve uma melhora ou uma piora na relação do Estado com os produtores de cultura? Então, claro, é notório que não é uma prioridade para este governo e acho que nem entra na pauta dele a questão cultural. Isso, para mim, é bem triste, porque, desde a retomada do cinema brasileiro ou a retomada da cultura brasileira, a gente vem trabalhando para transformar em tudo isso que acabei de comentar sobre a indústria do cinema, do audiovisual, a indústria cultural. E a gente estava conseguindo se profissionalizar, se apresentar como uma indústria e, realmente, quando esse governo chegou, vem acontecendo um desmonte não só da cultura como da educação, como de outros segmentos também, mas, não, não é uma prioridade, pelo contrário, na verdade, é muito ruim a sensação de, a sensação, não, a realidade que foi imposta que a cultura é inimiga do seu povo. Então, hoje, a sensação que eu tenho quando você fala de cultura por desinformação mesmo ou por informações falsas, a informação que você tem é que a cultura virou uma inimiga do Estado, quando a cultura deveria estar intrínseca ao Estado, ela deveria ser um bem, um patrimônio do seu país e hoje não é assim que ela é vista. e quando a gente fala de cultura, a gente não pode falar da cultura que eu gosto, eu gosto disso, só isso serve e só isso vai me representar mediante o mundo. Não, quando você fala da cultura, você fala da diversidade. Então, eu acho que para qualquer pessoa que trabalhe com cultura ou que almeja cultura ou que entenda de cultura, você nunca vai falar que só o seu é certo. Então, essa diversidade, ela não existe nesse governo, para não falar que ele não tem feito absolutamente nada pela cultura, na verdade, eu não sei algo que ele tenha feito também, tampouco, seja o atual secretário de cultura que está lá, que é o Mário Frias, não tenho ciência de atividades ou de coisas que ele tenha colocado para serem desenvolvidas, antes dele, a Regina Duarte também tampouco mostrou que veio, não é uma prioridade de fato. E assim, passa a ser uma prioridade e você tem ouvido nas poucas, poucas vezes que esse tema vem a ser discutido dentro desse governo, você não vê em nenhum momento a diversificação da questão cultural. Você vê assim, tudo que eu não gosto é lixo, e aí você está falando de gostos pessoais, e só o que eu gosto presta e só nisso que eu vou aplicar. Isso não é uma forma de fazer cultura. E aí você passa, isso se reflete em vários outros lugares da sociedade, intolerância religiosa. Quando eu deixo de aceitar o outro só porque ele é diferente, eu estou sendo intolerante. Isso não faz parte do processo. Ah, eu não gosto de música de axé. Isso não faz a música de axé ser ruim ou eu querer que ela cabe. Isso simplesmente faz com que o meu gosto pessoal seja esse, mas isso não vai me impedir de eu mostrar ela para o mundo. Então, acho que essa falta de entendimento da questão, a cultura é uma coisa universal, eu não posso simplesmente usar o meu gosto. Então, claro, é notório você ver inclusive pelos filmes realizados, pelas peças de teatro apresentadas, e não estou nem falando agora por conta da Covid que está tudo parado, mas antes disso, nós tínhamos uma produção em ascensão, geração de emprego, geração de receita em ascensão nos últimos anos. Claro que com necessidade de ajuste, como em qualquer lugar precisa, necessidade de regulamentações, mas são processos que conforme você vai crescendo, você vai entendendo as necessidades, mas o que acontece hoje é que estamos completamente paralisados. Antes da Covid, não vou falar só por conta da Covid, antes disso, a gente já estava paralisado. Então, desde quando esse governo assumiu, sim, tem um desmonte em andamento da cultura como um todo, a cultura brasileira. Eu diria até que para todo poder autoritário, a cultura é um inimigo, até porque cultura ensina as pessoas a terem uma visão crítica da vida e não caem nessa maluquice que é o autoritarismo. Irina, me diz uma coisa, além de você trabalhar com a produção, eu sei que você também tem uma história com um programa, que é um evento itinerante, para alertar sobre os problemas de desmatamento, para uma uso de energia. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Falo. É o Green Nation, na verdade, é um evento de sustentabilidade. Caralho, Green Nation. Nação Verde. É a Nação Verde. Ele é um evento, na verdade, que acontece fisicamente bianual, mas ele existe na internet, no site Green Nation, que é perpétuo. Ele coexiste, ele faz as suas ações, ele tem cursos, ele tem palestras, ele tem, enfim, ele tem uma série de atividades online que ele vive o ano inteiro. Então, assim, ele acontece a cada dois anos fisicamente em diversas cidades do Brasil. Então, já aconteceu em São Paulo, já aconteceu no Rio de Janeiro, já aconteceu em Brasília. E ele, na verdade, ele é um exercício, ele convida para um exercício lúdico para que as pessoas experimentem como é que as suas ações em relação ao meio ambiente impactam no nosso planeta. Então, assim, resumindo, nas suas ações itinerantes, por exemplo, você pode entrar dentro de um simulador de um submarino e você conhecer toda uma fauna, toda uma flora, todo um universo do subaquático. Você pode pegar uma nave, você entra num simulador de nave e ela te leva para viajar para você conhecer a nascente dos rios, para você entender quando você descarta um lixo o que acontece com aquela nascente do rio. Então, o evento, ele tem muito, ele é todo interativo, você experimenta a consequência das suas atividades, das atividades humanas impactando o meio ambiente. Isso existe desde o qual, Helena? Desde 2011, foi quando aconteceu o primeiro evento e ele acontece, Bia, no Alge aconteceu duas vezes no Rio, duas vezes em São Paulo, uma vez em Brasília. Então, faz parte das atividades do Greenation, o plantio de árvores. Então, a cada evento, além de zerar a pegada de carbono e quem não sabe a pegada de carbono, enfim, é uma forma de você compensar o ambiente com os impactos negativos que você fez com a... Por exemplo, ao sair de carro, eu crio uma pegada de carbono porque eu poluí com o meu combustível. Então, no evento também tem isso, a gente, quando constrói o evento, quando a gente monta um evento, você tem toda uma infraestrutura que é montada ali e, claro, que com isso você gasta combustível, você gasta água, você gera lixo, gera plástico. Então, além de zerar a nossa pegada de carbono, a cada visitante do evento ele pode apadrinhar uma árvore. Então, e é gratuito, ele ganha essa árvore, ele recebe a espécie da árvore que tem, ele tem o seu nome e ele pode acompanhar o crescimento dessa árvore. Foi dentro desse evento que... e aí a gente sempre procura áreas ou devastadas ou áreas que necessitem de um pouco mais de cuidado de plantio de árvores e foi dentro desse contexto que quando o Greenation foi convidado para participar do Fórum Mundial das Águas que aconteceu em Brasília, a gente ia ter, obviamente, o nosso stand de doação de árvores, né? O Greenation é realizado pelo CIMA, o Centro de Cultura, Informação e Meio Ambiente, encabeçado pelo Marcos de Dona pela Valkyria, que são grandes amigos, grandes parceiros, e eu com eles falei assim, gente, vocês estão indo para a minha terrinha, para o meu quadrado. Queria muito que essas árvores fossem plantadas em olhos d'água, porque a gente tem toda uma história do próprio nome da cidade, um olho d'água, é o nosso valezinho preservado, mas, de fato, a gente precisaria sim de árvores ali, de um reflorestamento, porque quando a cidadezinha foi tendo sua ocupação feita, naturalmente as árvores foram cortadas, né? Então, eu acharia importante por se tratar de nascente d'água, a preservação dos mananciais de água e tal. E aí, a gente parceria com a Prefeitura de Alexânia, a gente montou essa atividade com as escolas municipais, que cada pessoa que frequentasse o Fórum Mundial das Águas adotaria uma árvore e essa árvore seria efetivamente plantada em olhos d'água e naquela região ali da mina d'água como preservação do manancial. E teve um dia do que o Greenation foi a olhos d'água e que convidou as crianças e esse plantio aconteceu, a população toda abraçou com muito carinho e eu não tinha dúvida que isso ia acontecer, eu sei que o nosso povo de olhos d'água é um povo muito carinhoso e muito afetuoso e qualquer atividade que seja para a gente preservar, eu tinha certeza que não seria diferente e foi isso que aconteceu, então hoje eu fico muito orgulhosa, toda vez que eu desço, agora virou a minha rua de preferida, eu só desço pela rua da mina d'água para ver as arvorezinhas e faço vídeo, mando para a equipe aqui no Rio de Janeiro que acompanhou, então eu acho muito fofo, eu acho muito lindo eu poder de alguma forma perpetuar a presença e a existência de olhos d'água e colocar de novo olhos d'água no mapa cultural, além do tratado de Tordesilhas, é um dos vilarejos que recebeu um presente gigantesco que são essas mudas de árvores brasileiríssimas, que a gente também tem que se orgulhar delas e que cada pessoa tem um carinho pelo plantio delas, então isso é muito legal, de vez em quando eu recebo o vídeo dos meninos das escolas, essa fui eu que plantei, gente, tem coisa mais linda na vida. Parabéns, parabéns, Irina, parabéns. Olha só, Irina, eu quero te agradecer pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, dizer que a gente aqui está com saudade daqueles seus pratos maravilhosos que você faz na casa do seu pai, espero que acabe logo essa pandemia e que você venha para cá, que a gente coma muito fruto do mar, não é? e eu queria deixar para você aqui finalizar, deixar franqueado o microfone para que você possa se despedir dos nossos ouvintes. Olha, o que eu tenho para dizer é que essa cidade, eu sei que a rádio vai além de só, não são só a nossa população de Olhos d'Água que ouve, vai além, mas eu acho que o meu recado é para o nosso povo de Olhos d'Água, sejam aqueles que foram abraçados pela população, que vieram de fora, sejam aqueles que são da terra, dizer que eu tenho muito orgulho de vir de onde eu vim, de reconhecer entre os meus a população da região, cada vez que eu vou isso me renova, cada vez que eu volto eu me sinto renovada, eu me sinto reenergizada, porque essa energia que existe nesse vilarejo, lugar nenhum do mundo e olha que a gente roda, eu rodo o mundo a trabalho, graças a Deus, enfim, é fruto do meu trabalho, mas sempre que eu posso, sempre que eu falo vou voltar para casa, a minha casa é Olhos d'Água. Legal, obrigado, Irina, um grande beijo, querida. Um beijo, muito obrigado, sucesso e vida longa a nossa rádio. Obrigado, até logo. Um beijo. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL